Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao Chalés Boracéia Duda. Estamos na praia de Boracéia, litoral norte, a 200 metros, 35 quilômetros de Bertioga e 140 na cidade de São Paulo. Nas proximidades temos restaurantes, padaria e mais alguns comércios. Temos três chalés super confortáveis para atender você com a sua família e amigos. Nosso chalés tem estacionamento para dois carros cada, churrasqueira individual, utensílios domésticos, toda mobília que se tem numa casa e é super confortável. Não fornecemos roupas de cama, mesa, banho e alimentos.